E iremos até a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Vamos ser pecado, contida mais do irmão e irmã E vai lá para ir conosco nesta carriada Será às 15 horas Quinta-feira nós celebraremos aqui a homenagem a todos os santos Então você pode vestir a sua criança com o santo de devoção Esse ano, ano passado já aconteceu Alguns adultos também participaram, se você fizer, você fica montado É uma homenagem que nós fazemos aos santos No dia 31 de outubro, quinta-feira, às sete e meia da noite No dia de finados, o terceiro convite Não se preocupe porque temos outros horários Mas se quer fazer uma omendência E oferecer aos fiéis de todos Será às cinco e meia da manhã Lá no cemitério A Missa da Piedade, às cinco e meia da manhã Depois sete horas tem outra missa, nove Vai até onze horas da manhã Quando iniciar em uma paróquia de São Tamir À noite nós teremos a Missa da Piedade É uma missa, você pode participar em qualquer um desses horários das Missas Mas se quiser fazer uma omendência Então é cinco e meia da manhã Lá no cemitério Esta missa de finados É diferente da outra Da Semana Santa Na Semana Santa nós sempre caminhamos em processão Finados que não vai por cinco E a nossa primeira é cinco e meia Estejam convidados Salmo 74, versículos de 3 a 4 Alegre-se o coração dos que procuram o Senhor Buscai o Senhor e o seu poder Procurai sempre a sua paz Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém O Senhor esteja conosco Jesus está no meio de nós Amém